Música Então, eu tô aqui ó, no estúdio de criação do Youtube, beleza? Dane-se que vocês estão tomando spoiler de vídeo que vai sair, ok? Aí eu fiquei, daí veio na minha cabeça Vamos ver os vídeos que estão com flag, não sei porque que eu quis ver Aí quando eu cliquei aqui Que porra é essa? Que porra é essa? Eu tomei flag no terceiro episódio de Undertale da Otagenocida No quinto e último episódio E no vídeo que eu deixei a luta dos Suns completa, em separado Que porra é essa? Que porra é essa? Beleza, vou clicar aqui Detalhes, ok Aí a gente vem aqui em privado Privado, ó Ver reivindicações de direitos autorais Beleza Aí, ó Olha essa porra Battle against a true hero Battle against a true hero Por que que eu tomei copyright por essa música? E sim, se eu voltar aqui, ó Se eu voltar aqui e ver Cadê, ó? Ó, vamos vir aqui, ó Nesses dois vídeos tá a mesma coisa Se é o que vocês estão imaginando Sim 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 É o que vocês estão imaginando A gente vem aqui em ver direitos Eu tomei flag por Megalovania Megalovania Música do Toby Fox Música de Undertale Que o mesmo disse que pode usar Que porra é essa? Que porra é essa? Música de Undertale